Fala família, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Marcelo Tech, né? Como o nome diz, Tech, né? Que também tem a ver com a tecnologia. Claro que você tá vendo aqui o Free Fire, aqui em volta aqui, tô aqui em chroma, aqui ó, Free Fire e tal. Não repara a bagunça ali atrás não, tá? Mas galera, o vídeo de hoje não é bem sobre o Free Fire, embora esteja aqui a imagem do Free Fire aqui no fundo, tá? É e não é, tá? Você já viu no título que é a respeito de um fone que eu comprei. Eu tô usando, cara, pra gravar, este aqui é o meu fone que eu uso, já tá bem velhinho, que é o Edifier G20, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó, este aqui. Não sei se o nome tá pegando legal. Este aqui é o Edifier G20. Eu uso ele tanto pra ouvir, pra jogar, como também o microfone pra tá gravando aqui pra vocês. Então vocês já sabem mais ou menos como que é a qualidade desse fone, né? Essa que tá saindo aí. Eu não faço tratamento de áudio nas gravações, tá? Eu gravo direto, então com ele é o mesmo que eu uso pra jogar no emulador, como também pra gravar aqui pra vocês. Ele tem um controlezinho aqui, ó, de volume, tá? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês, ó. Aqui é pra ligar e desligar aqui o microfone. Aqui é pra pôr mudo. E aqui tem um controle de volume. Aqui desse lado aqui. E aqui pra ligar e desligar. Por que que eu tô mostrando na janelinha pequena, cara? Eu tenho a janela grande aqui. Mas é porque o foco não é esse fone, tá? É um fone novo que eu adquiri. Lá na Connect Informática em Ariquemes, tá? Aqui na minha região de Rondônia, tá? É esse fone aqui, ó, mano. E agora a gente vai mudar aqui a janela. Vamos pôr aqui a janela. Aí ficou melhor, né? Ó, é esse aqui, é o fone. Que é o Game Set aqui, ó, da Fortrek linha G, né? Aqui, ó, Fortrek G. É o Game Headset. Tá ao contrário, aqui eu não consigo fazer. Game Headset H3 Plus, tá? Não é o H3 normal. Existem duas versões do H3. Tem o H3 normal e tem esse aqui, o Plus, que ele é 7.1. Ele tem RGB. Deixa eu ver aqui, ó. RGB aqui, ó. Mostrando aqui, ó. RGB. Tá? Desculpa a câmera aí, galera, que eu tô gravando direto com a webcam mesmo aqui. Não vou... Meu celular tá descarregado, então por isso que eu não tô gravando com ele. Ele é muito bacana. Vou mostrar aqui, ó, do lado aqui, ó. Color, cores e estilo. Isso aqui é a cor do RGB que ficam, tá? É... Aqui, ó, do outro lado. Ele tem aqui, explicando aqui, ó. Que ele é 7.1 Surround. Ou seja, com esse fone aqui, você escuta o som de trás, do lado, na frente, em diagonal. Você escuta. Ele te emula aqui no fone de onde tá vindo o som. Pra nós que jogamos Free Fire, isso é muito bom, cara. Esse meu fone aqui, ele é 7.1 também. Então, quando eu tô, digamos, camperando dentro de uma casa, eu escutei alguém passar assim atrás, dá de entender que o som tá aqui atrás, que o cara tá aqui por trás, entendeu? Isso é muito bom. Isso ajuda bastante, tá? No fone. Esse aqui, ele, como eu disse, ele tem RGB, tá? Ele é 7.1. Ele tem um programa que você vai administrar o RGB dele. Vai mexer com o cancelamento de voz. Porque ele tem um negócio pra você melhorar o áudio, tipo assim, pra não pegar muito som de carro, de barulho de fora. Tudo isso ele tem através de software, tá? E ele é USB. Essa é a única desvantagem que eu achei desse fone aqui. Tanto como desse meu também aqui, é que eles são USB. Então, não dá pra eu usar no celular, menos que eu tenha um adaptador. Se tiver um adaptador, você usa de boa, beleza? Aqui atrás da caixa, tem especificações aqui, ó. Da haste dele, ó. Cadê? Tá o contrário, mano. É ruim pra cá não vou mostrar. Aqui, ó. Falando sobre a haste. Esses drives aqui, ó. No caso, os fones dele, é de 50 milímetros, tá? Com neodímio. O neodímio é uma espécie de imã, que ele é menorzinho, só que ele é mais potente do que o imã normal. Esse aqui também é de neodímio. Então, ele dá uma qualidade de som muito melhor, cara. Bem da hora, tá? E também, ele é muito confortável, tá? Dito aqui do que se trata ele, tá? Como eu disse aqui, ele tem cancelamento de voz. O preço, eu paguei um preço muito bacana. Comparado que eu moro na região norte, um fone desse aqui, na internet, aí nos sites de eletrônica, ou nos sites de game, pichal, submarino, sei lá. Ele tá saindo em média de 170 a 200 reais, tá? Esse aqui, na minha cidade, se eu fosse pedir pela internet, ele ia sair em média de 250 ou até mais por causa do frete que eu moro na região norte do Brasil. Pra nós aqui, o frete é sempre mais caro, né? Então, por isso que eu preferi comprar lá na Connect, que fizeram um preço muito bacana pra mim. Viu? O Marcelo da Connect, brigadão, hein? Então, aí eu comprei lá, mano. E agora eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês. Eu já abri ele, claro, né? Ó, ele é simples, mano. A caixa vem assim, ó. Você vai abrir aqui, ó. Ele tá aqui dentro. Beleza, né? Ó, aqui é sobre o software que tem nele, tá? O software de controle. A gente vai instalar aqui, eu vou mostrar pra vocês também, tá? Deixa eu pegar aqui ele, a criança. Eu não sei se vem com manual, cara, porque eu abri lá na loja pra ver se tava tudo certinho. Eu não sei se eu perdi o manual ou não, mas o manual dele também você encontra online dentro do site da Fortrek. Pra quem não sabe, cara, todo o meu setup, eu tô montando todo ele da Fortrek. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu deixar aqui, ó. Tirar aqui a câmera aqui e vou mostrar pra vocês aqui, ó. O meu setup. Opa, não repara a bagunça não. Ó, tô usando aqui, ó. O teclado é um Fortrek G. Esse aqui, se não me engano, acho que é o K alguma coisa. K5, se não me engano. Tá? Ele tem esse controle aqui que é pra volume. Tem as coreszinhas aqui que mudam via software também. O meu mouse também é da Fortrek, tá? Fortrek linha de ita. Então, Fortrek, paga nóis. Aí, Fortrek é um... Esqueci o modelo dele. Ele é RGB, fica piscando, tem controle de DPI e tal. E meu mousepad, que é esse negócio onde eu coloco o mouse em cima, também é da Fortrek. É o Fortrek Speed, tá? Ele é próprio já pra jogo também, tá? Vi uma grande diferença, mano. A próxima coisa que eu vou comprar vai ser meu gabinete. Porque, ó, o meu gabinete, como é que tá, ó. Tá todo bocado, mano. Eu tenho que comprar um gabinete game. Beleza? Mostrei um pouquinho aí do meu setup pra vocês, né? Porque a galera sempre pede pra eu mostrar o setup. Então, é isso aí. Beleza, vamos lá. Vamos tirar o bichão aqui da caixa. E a gente vai testar também o microfone dele, mano. O microfone. Fone não tem como testar, né? Porque não tem como vocês verem. Mas o fone... O microfone, sim. Então, vamos lá. Vamos abrir ele aqui, ó. Ele vem assim, na caixa. Tá? É... Aqui dentro vem a criança. Deixa eu tirar aqui, ó. Olha só que legal, mano. Eu não sei se vinha com o manual, como eu disse, né? O que eu abri lá, eu não sei se eu perdi o manual lá. Mas tá bom. Não precisa, não. Tem ele online também. Vem esse bagulho aqui onde vem ele dentro. Vamos tirar aqui da caixa. E aqui a caixona. E aqui é ele. Vamos dar... Eu vou dar a minha opinião, cara. Como usuário, tá? Não como expert e tal, não, tá? Vai ser como usuário mesmo, tá? Não entendo muito bem de fone, mas eu vou tentar falar aqui dele, tá? Então, primeira coisa que eu gostei nele. Isso. O cabo. O cabo é em nylon. Com revestimento em nylon, mano. Isso aqui deixa o cabo resistente. Não quebra, não entorta, não endurece. Muito bom. A pontinha, a conexão dele, que eu achei um pouco fraca. Porque o desse aqui, se eu não me engano, ele é com... Oberto com, não sei lá, de ouro e tal. É melhor a conexão. Mas é uma USB muito boa, tá? Ele tem essa fuleiragemzinha aqui, ó. Eu fumo de fuleiragemzinha isso aqui, ó. Isso aqui, mano, é pra prevenir ruídos, interferências de ruído. Então, ele tem isso aqui, ó. Muito bom também. Vamos pro fone diretamente. Ó, do lado aqui, ó. É um plástico, tá? Isso aqui é um plástico. Um plástico que simula um aço, né? Bem bacana. Ele tem parafusos aqui, ó. Achei da hora isso aqui, mano. Dá uma estética legal. Ele não tem aquela regulagem que nem, por exemplo, esse meu aqui. Ele tem essa regulagem aqui, ó. Que eu posso puxar, ó. Tá vendo ali, ó. eu vou puxando, ó, eu regulo pro tamanho da cabeça esse aqui tem essa regulagem que eu posso deixar maior isso aqui, né ou posso deixar justinho assim, beleza esse aqui ele não tem, ele só tem essa haste aqui, ó, que você faz isso ela é tipo um plástico aqui, ó, um plástico não, ela é um cabo de aço aqui dentro, ó deixa eu ver se vai dar de pegar aí, ó, tipo um cabo de aço ali dentro aí ele sobe e desce tá, assim, ó isso aqui dele eu achei bacana não aperta a cabeça, esse meu aqui não aperta, tá, esse aqui também não aperta bem da hora isso aqui, o fato dele não acontecer isso tem indicação de lado aqui dentro, L aqui embaixo e aqui o R, o L e R, tá isso aqui, ó, é uma espuma de muita qualidade, cara, isso aqui eu gostei demais eu só vi ele na caixa, eu pesquisei dele na internet, eu vi essa espuma, eu achei que isso aqui era tipo um plástico sei lá, aquele negócio sintético que parece um plástico, né mas não, mano, isso aqui é uma espumazinha bem bacana é tipo um couro, bem bem trabalhado, bem trabalhado mesmo, tá bem fofinho, não vai apertar a cabeça aqui, ó, o toquinho aqui do cabo tem essa proteção aqui pra ele não quebrar fácil aqui é o controle de volume uma coisa que eu não gostei nele que nesse meu aqui tem é o controle de volume volume pra eu aumentar, baixar, mutar desligar o fone, tudo por aqui esse aqui não tem, ele vai direto lá na USB então não tem, tá é, ele acende LED nessa parte que toda aqui, ó, acende LEDs, né e aqui na pontinha do microfone também tem um LED o microfone dele ele tem um orifíciozinho bem aqui deixa eu ver se vai dar de pegar, ó bem na pontinha, não sei se tá dando de ver aí, ó um buraquinho, é onde tá o microfone que você vira pra dentro pra sua boca, né, legal deixa eu mostrar aqui pra vocês agora vou tirar aqui, ó vou deixar aqui do ladinho aqui não sei se vai pegar legal o fone, ó ele é bem, ele encaixa bem ele reduz legal o som aqui de fora tá, então ele reduz um pouco esse meu aqui, ele já não reduz tanto o som de fora tá, tô olhando ali pra câmera ele não reduz tanto o som de fora eu fico ouvindo bem esse aqui ele já reduz mais, tá então se você mora num local onde tem muito barulho e você vai usar ele só pra jogar muito bom, cara porque ele reduz bastante o som de fora, tá e outra coisa, mano esse buraco aqui de dentro ele é grande então cabe sua orelha toda aqui dentro, tá ele não vai ficar apertando sua orelha mesmo que você tem uma orelha um pouco maior, né mas ele não vai ficar atrapalhando sua orelha beleza vamos agora pro teste de microfone, né, mano falei já aqui um pouco dele se você tiver mais dúvidas sobre o microfone você comenta aí, tá comenta aí que eu vou estar gravando aqui pra vocês vamos lá ó, a haste do microfone ela é bem flexível você molda ela pra onde você quer, ó tá vendo, ó quero pra lá, pra cá é bem... gostei disso aqui, mano muitos fones tem essa... esse tipo de função, assim, né de você ficar mexendo nele legal, da hora vou plugar ele aqui na USB peraí deixa eu pausar aqui pra plugar ali pronto, voltei tá plugado lá não instalei ainda o software dele só tá plugado, ó você pode ver aqui, ó ó o LED mudando aí, ó de cor presta atenção, ó ele muda sozinho, tá vendo mas isso aqui é controlável via software, tá ele tá mudando agora tá, porque ele não instalei nada só pluguei ele na USB, beleza ele já reconheceu ele tem esse LEDzinho aqui na ponta do microfone bem da hora, tá e agora, o que que eu vou fazer eu vou mudar deixa eu ver se tá aqui ainda tá aqui eu vou mudar pro microfone dele e vou passar a usar ele pra mostrar pra vocês, beleza então, o que que eu vou fazer aqui eu vou colocar aqui na tela toda aqui deixa eu capturar minha janela toda aqui pra vocês verem aqui uma coisa, tá peraí aí, ó esse aqui é o software que eu tô usando pra gravar que é o OBS Studio, beleza então, aqui, ó eu tenho aqui microfone vocês tão vendo aqui do lado microfone, né eu tô usando o do Edifier então, eu vou aqui em propriedades vou pôr aqui, ó e vou colocar ele agora microfone G600 que é ele reconheceu como nome G600 já troquei o áudio já tá pegando o áudio daqui, ó ó ó tá vendo a batida, ó tá pegando aí, viu vou trocar aqui o fone deixar o meu Edifierzinho aqui de lado ok pronto, agora eu tô com ele aqui, beleza? vamos aqui pra segunda tela e agora eu tô usando ele, mano esse áudio que você já tá ouvindo já é dele sem tratamento de áudio, mano meus vídeos não tem tratamento de áudio eu não melhoro o grave e equalizo nada não só ele direto como eu disse, ó essa hastezinha aqui, ó não aperta a cabeça isso eu achei legal é só mais pro apoio top não aperta muito mas ele reduz bem aqui e aqui a haste, ó como eu disse, ó se eu quero colocar ela mais perto aqui, ó mais perto da boca vai ficar um áudio mais encorpado mais perto da boca se eu quiser afastar mais posso afastar e aí já vai ficar pegando mais barulho, né mas show de bola, beleza? voltamos aqui pra tela toda e vamos agora aqui, ó aqui é meu OBS, tá vendo? aqui é ele não tem tratamento nenhum, mano tá? ele puro aqui só o microfone, tá vendo? não tem nenhum filtro não tô usando só o filtro de ganho aqui de mais 50 isso aqui eu uso padrão, tá? mas tá aí belezinha agora, o que que eu vou fazer? eu já baixei aqui eu entrei aqui na Fortrek deixa eu abrir aqui, ó isso aqui, ó aqui tem aqui, ó o meu teclado é esse aqui é o K7 que eu tô usando K7 Plus é esse aqui que é a versão do meu teclado que eu mostrei pra vocês tá? e o mouse que eu tô usando é esse aqui, ó é o M7 é o M7 Pro esse aqui, ó futuramente quero comprar esse aqui, mano então eu baixei aqui o manual dele, ó que ele é esse aqui, ó tem o headset 7.1 Plus H1 e tem o H3 Plus, ó como eu disse tem o H7 o H3 normal RGB e esse aqui é o Plus que é esse que eu tô usando beleza? então eu baixei aqui o drive dele vou tirar aqui agora vou até instalar agora pra gente ver aqui ele deixa eu só pôr aqui pra instalar ele que através dele a gente vai controlar esses ledzinho, mano muito da hora isso entendeu? eu gostei demais dessa parte aí aqui você vai escolher o idioma deixa eu ver se tem português tem português, beleza beleza? próximo já tá instalando ó Fortrek G H1 barra H3 software né que ele controla tanto a linha H1 como a linha H3 eu nem sei se minha câmera tá pegando tá assim, beleza vamos lá instalando aí por favor reconecte o dispositivo mano, então eu vou ter que tirar ele e e tem que reiniciar o computador mano ih, complicou hein mas não vou reiniciar não vou reiniciar depois porque o intuito aqui deixa eu ver se tá pegando ainda tá o intuito era mais mostrar ele funcionando e a qualidade dele sem mexer no áudio sem nada então comenta aí o que que você achou disso aqui deixa eu voltar aqui o que que você achou desse fone tá da questão de áudio se você achou legal comenta se você tem alguma dúvida que eu vou estar respondendo todos os comentários aqui beleza é um vídeo um pouco diferente ficou até um pouco longo 15 minutos aí de vídeo mas eu tentei mostrar aqui no máximo aqui numa opinião opinião é bem o de usuário mesmo assim né que vai usar no dia a dia esse fone comenta aí o que que você achou do vídeo o que que você achou do fone se você tem interesse em comprar ele como eu disse é um fone barato em vista da qualidade esse meu fone aqui ó eu paguei mais de 300 reais nele mano e esse aqui foi 200 e pouquinho né entendeu então cara eu achei a qualidade bem parecida e vai dar pra mim me atender aí por um bom tempo hein comenta aí beleza vou ficando por aqui eu sou Marcelo Aponte espero que vocês tenham gostado do vídeo fiquem todos com Deus e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui